Foi concluída. Boa noite, Macalossi. Boa noite. O governo Eduardo Leite agiu rápido e de forma objetiva para sacramentar de uma vez a venda da Corsan para o consórcio Aegea, que passa a administrar a companhia. Desde o ano passado, quando da realização do leilão de privatização, a negociação entrou num círculo de judicialização que parecia interminável e que cresceu a ponto de lançar o Tribunal de Contas do Estado numa crise institucional. O que ocorreu nos últimos dias foi grave. O conselheiro-presidente caçando a decisão da conselheira-relatora. Depois, a conselheira-relatora caçando a decisão do presidente. E daí, este último caçando a decisão dela. Não há registro de algo semelhante na história da Corte. Perdeu-se o respeito, inclusive, pelo plenário, que ainda nem tratou do assunto. A decisão está marcada para o dia 18 de julho. De qualquer modo, o governo agiu na brecha que surgiu quando, no momento, não havia qualquer decisão, seja do Tribunal de Contas do Estado, seja do Tribunal de Justiça, impedindo a assinatura. As eventuais ações que poderiam ser apresentadas pelos contrários, a privatização, perdem força. Inclusive, do ponto de vista jurídico. Passada a novela da privatização da Corsan, a comunidade gaúcha agora deve acompanhar a execução das obras desejadas para, finalmente, atingir as metas previstas no marco do saneamento. De volta no estúdio. Obrigada, Macalossi. A seguir, a...